Boa tarde, estamos aqui em Arequipa vendo a Feira do Empreendedores E vou mostrar um pouquinho da feira pra vocês Olha que lindo, gente Tem muito personagem de pedra Olha aqui, esses são os tipos de doces Aqui tem doces, tem Doces típicos Suvinirs Tem os brincos Olha aqui Olha esses brincos São lindos As correntes Aqui tem esses negócios de lana Feitos de alpaca Esse aqui tem sido bem famoso Do Peru Olha esse aqui Aqui fala o que? Arequipa Lindo, lindo, lindo Quanto custa? As pedras O que mais tem aqui? Também se encontra vinhos Arequipa tem muitas vinhas Umas escuturinhas Olha esses tapabocas Tapabocas E peruanos Muita coisa Aqui é um lugar ótimo para vocês comprarem presentes, lembranças para suas famílias Tem grandes, pequenos, todo tipo Tem mochilas Olha as mochilas Tem mochilas Tem sapatos Tem... Muita coisa Esse foi um vlog muito rapidão, né? A gente vai se despedindo por aqui Não esquece de curtir o canal, a da gente E compartilhar esse vídeo Deixa o seu like aí A gente se vê em Cotaguase A gente vai de pouquinho em pouquinho A gente vai compartilhando aqui as coisas com vocês, né? A gente vai se despedindo por aqui